E nesse sentido, gente, nessa semana a gente teve a entrevista do Lula para o pessoal do 247, fiz vídeo aqui no canal, estranhamente o vídeo flopou, achei que como o assunto bombou muito nas redes, eu achei que era natural que as pessoas quisessem saber mais sobre essa entrevista, eu acho que ficou muito bom o react, se você que está aqui me assistindo não assistiu ainda, vai lá e assiste, eu consegui fazer algumas discussões bastante interessantes a respeito de um trecho que eu separei dessa entrevista, então eu estou aqui mais uma vez chamando a atenção, o Lula nessa entrevista, ele falou ali com todas as letras que em determinado momento lá do seu cárcere, durante seu processo de tortura, ele desejava foder o Moro, nas palavras do próprio presidente Lula, e isso gerou uma grande discussão a respeito da relação entre Lula e Moro, Foi ruim, na verdade, a fala do Lula, embora o trecho tenha viralizado de maneira completamente descontextualizada pela extrema direita, pois bem, a questão é que o Lula, gente, ele continuou falando do Sérgio Moro, até que ele chegou ao ponto de, vamos dizer assim, cometer, para dizer que o mínimo vai, uma gafe, tá, no mínimo, uma gafe, vamos ver o que o Lula falou e vamos comentar um pouquinho em cima disso. Eu não vou falar porque eu acho que é mais uma armação do Moro, mas eu quero ser cauteloso, eu vou descobrir o que aconteceu, é visível que é uma armação do Moro, Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença, até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele, mas isso a gente vai esperar, eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas, eu acho que é mais uma armação, e se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda, sabe, eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo, é isso. É isso, o trecho que nos interessa é esse. Bom, é lógico que o Lula não podia ter dito isso, eu quero dizer o seguinte, também me parece óbvio que é uma armação, tá, a juíza responsável é a Gabriela Hart, aquela que foi aquela mesma juíza que no processo do Lula copiou as sentenças do Moro e depois teve as suas sentenças anuladas pelo STF, enfim, é uma parceira de tabelinha, né, do Moro naquele estilo que o Moro, vamos dizer assim, trouxe para dentro do nosso judiciário, típico de perseguições políticas que a gente conhece como lawfare. Pois bem, me parece sim ser algo montado, tá, isso ainda precisa ser averiguado, enfim, o Moro saiu dizendo que o PCC estava atrás dele por causa que ele transferiu o Marcola de São Paulo para um presídio federal, depois ele foi desmentido até pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, ele não teve participação nenhuma nisso, ele acabou entrando, vai, supostamente na mira do PCC em função de uma restrição, né, que entrou em vigor das visitas íntimas no período que ele ainda era ministro da Justiça, mas de qualquer maneira está tudo muito estranho, parece-me, né, que não segue o padrão de organização do PCC, né, aqueles prints vazados ali com os códigos expostos para os codinomes, aquilo não é do feitio, aquilo não é da prática de uma organização como o PCC. Então o Lula deve estar certo, o fato é, o Lula não podia ter dito o que disse, tá, na verdade é isso, o Lula não podia ter dito o que disse, porque o que está acontecendo, gente, é o seguinte, há uma tentativa da mídia em curso de igualar Lula e Bolsonaro, então agora veja, o que está sendo dito? O Lula também está questionando a Justiça, o Lula está questionando a PF, o Lula está enfrentando e dizendo que a mídia está mentindo, tal qual Bolsonaro, a ideia é igualar Lula a Bolsonaro para fazer algo que a nossa mídia de massa simplesmente não desiste, que é criar uma terceira via, ou espaço para a criação de uma terceira via, né, e ela ainda tem sonhos molhados com o Sérgio Moro, né, o Sérgio Moro só não emplacou como terceira via por causa da sua extrema incompetência, né, o Sérgio Moro, ele é de uma limitação intelectual, assim, espantosa, né, e por isso que ele não emplacou como terceira via, jamais, mesmo diante da incompetência também do Bolsonaro, e a nossa mídia continua querendo igualar Lula a Bolsonaro para abrir espaço para uma terceira via, está em curso isso, e o Lula não pode dar margem para esse tipo de discurso, Lula tem coisas mais importantes, a direita continua organizada, o fascismo continua sendo uma ameaça, os neoliberais da Faria Lima estão num ataque pesado, eles controlam o Banco Central e no momento estão organizados para impedir a retomada do crescimento que vai desconstituir em parte o capital político do Lula, tudo isso está em curso, eu acho que o Lula acertou, não indo para a China com a comitiva que ele estava organizando para ir, no princípio ele está com uma pneumonia, acredito que deva ser verdade, mas independente de ser verdade ou não, acho que o ambiente político não sugere que ele vá, tem essa crise pequena surgida a partir dessa fala infeliz, e dessa questão que a mídia jogou ao vento aí para dar alguma notoriedade e visibilidade novamente para o Moro, tem o pacote fiscal do Haddad que ainda está em negociação, a gente sabe com o Arthur Lira, é difícil de lidar para dizer o mínimo, tem a questão da indicação para o STF, toda uma organização se falando em mulher, mulher negra, negro, etc, ok, muito legal, muito justa essa reivindicação, mas isso esconde uma coisa que é tentar fazer virar água a indicação do Zanini, do advogado do Lula para o STF, e é uma articulação difícil que tem que fazer junto ao Senado, enfim, tem muita coisa para ser organizada, é necessário que o Lula fique aqui, é necessário que os principais ministros fiquem aqui, apesar de eu também achar muito importante que a gente retome relações diplomáticas mais próximas com a China, ainda mais nesse período de instabilidade política no plano internacional, mas eu acredito que vai haver tempo para isso, agora o que o Lula tem que fazer, na minha avaliação, é esquecer Sérgio Moro, esquece o Moro, Moro perdeu, Moro é um zero à esquerda, é um moribundo político que a única coisa que o Lula conseguiu fazer nessa semana foi levantar a moral do moribundo político Sérgio Moro. Se deixar o Moro quieto, ele se enterra sozinho pela sua própria incompetência, não vai ter armação com o juíza que vá fazer ele voltar para a cena política, não há mídia de massa capaz de reabilitar Sérgio Moro. Então, assim, o Lula tem que superar isso, evitar falar no Moro e se concentrar onde ele deve. E onde que o Lula deve se concentrar? No momento, na minha avaliação, no Banco Central. É lá que está o problema, é lá que está o principal imbróglio que pode definir o futuro político do Lula. Então, se ele tem interesse político, que eu sei que tem, é lá que ele deve se focar, e não no moribundo político do Sérgio Moro.